Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Capítulos e Versos. Esta semana tenho para vocês novidades espetaculares no que toca ao Trading Card Game e ao Hobby das Miniaturas. E não prendo mais tempo, vamos então conhecer estas novidades que ficam e estão sempre disponíveis na nossa Versos Game Center. Esta semana fica marcada pelo lançamento da nova edição de Magic, Innistrad Midnight Hunt. Esta edição teve a sua pré-release a acontecer a semana passada e agora ficam já disponíveis todos os materiais da mesma para compra nas lojas Versos. Estamos a falar de dois baralhos de Commander, Theme Boosters e Bundles. Além disso, ficam também disponíveis todos os kits de pré-release disponíveis para compra a quem não os conseguiu comprar a tempo. Temos ainda disponíveis Booster, Booster Boxes e as variantes de Draft, Set e Collector Booster. Em Dragon Ball Super The Card Game encontra-se disponível desde sexta-feira a Special Anniversary Box 2021. Já em Keyforge chegou a versos um restock de inúmeros baralhos das várias edições deste jogo e também a comunidade deste jogo volta às suas leads habituais. Por isso, se estás interessado em Keyforge, não hesites em contactar a Versos para saber quando é que se realizam os próximos eventos de Keyforge nas nossas lojas. Aconteceu também na última sexta-feira o primeiro torneio de Flash and Blood na Versos Lisboa. Um Armory Event que permitiu aos vencedores ganharem algum do material promocional já existente na loja, permitindo assim um crescimento desta comunidade de Flash and Blood e também a divulgação deste espetacular jogo pelo nosso país. Assim, todas as sextas-feiras são dia de torneio e encontro de Flash and Blood na Versos Lisboa. Por isso, se estás interessado, contactas à loja para saber mais. Em Warhammer 40K já se encontram disponíveis para pré-encomenda as novidades de Horx, Kill Rig, Pain Boss e Mosrog's Cragbat. Além disso, e ainda sem data prevista de lançamento ou de pré-encomenda, são as novidades que a Games Workshop apresentou na GenCon. Estou a falar-vos das novas caixas de Aeronautic Imperialis, Wrath of the Angels. A nova edição de Kill Team Kalnath, que conta com as facções dos Tau e Adeptas Sororitas. A nova equipa de Blood Bowl dos Khorne, a Skull Tribe Slaughters. Um novo Army Set dos Black Templars. E também, para Necromunda, tudo sobre os Outkast Gang. Estas caixas foram apenas anunciadas pela Games Workshop e encontram-se ainda sem data de lançamento. No entanto, mantenham-se atentos às páginas da Versos para ficarem a conhecer todos os detalhes e novidades. Além de tudo isto, hoje, dia 26, é um dia dedicado a Warcry na Versos Lisboa. Com jogos casuais, demonstrações de jogo a ocorrer a partir das 15. Por isso, se tens curiosidade para o jogo Warcry, se queres aprender a jogar, se não conheces, queres saber mais, aproveita e visita a Versos neste evento aberto e de entrada grátis para ficares a saber tudo sobre Warcry. Bem, pessoal, estas foram as novidades Geek para esta semana e, como sempre, são novidades que estão sempre disponíveis nas lojas Versos. Por isso, qualquer dúvida que tenham, qualquer reserva ou pré-encomenda que queiram fazer, basta irem ao site ou à loja e tratarem então de adquirir os vossos materiais. Se há alguma dúvida ou alguma pergunta que tenham, podem sempre contactar a Versos pelos canais comuns, e-mail, telefone ou chat no site. Eles estão sempre disponíveis para nos atender. Bem, pessoal, fiquem por aí, boa semana e bons jogos. Obrigado. 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 Obrigado.